Em termos de mentoria também, eu costumo citar o exemplo do meu querido pai. Quando eu comecei a dar aulas para um aluno, dois alunos, três alunos, eu tinha 30 anos de idade. Naquele ano, meu querido pai, Antônio Martins, está vivo até hoje, próximo a completar 88 anos, ele estava se aposentando em Curitiba. Eu morava em Mojiguaçu e ele me telefona, né? Naquela época, nem celular tinha, mas ele pegou e discou, né? Aquele que a gente discava assim. Filho, estou aposentado e eu estou pensando se você aceitar passar três meses te ajudando no teu negócio. E, claro, né? Quando você está começando o negócio, é a empresa do eu sozinho. Toda ajuda é bem-vinda. E eu aceitei a ajuda do meu pai, com muita gratidão, só que depois que eu desliguei, a gente ia desligar o telefone assim. Eu fiquei pensando, meu pai, ele nunca passou da quarta série primária. Meu pai não sabe nada de inglês. Meu pai não entende nada de educação, sala de aula, ambiente de professores. Ele quer me ajudar por três meses. O que será que ele vai fazer aqui em Mojiguaçu? Será que ele vai vir cuidar dos netos? Eu fiquei com essa indagação, gente. Então, ele pega o carrinho dele, sai de Curitiba, vem até Mojiguaçu. E logo no primeiro final de semana que ele estava lá, ele começou a me fazer algumas perguntas, né? Filho, então me conta, você está animado com o negócio? Eu disse, sim, pai, estou muito animado. Você acha que você vai se dar bem com o negócio? Sim, pai, eu acho que eu vou me dar bem com o negócio. Então, me conta, como que você vai ganhar dinheiro com esse teu negócio? Eu pensei um pouco e disse, olha, pai, tem duas formas. Eu vou dar aula de inglês. Então, os alunos vão me pagar a minha sanidade, ok? Ok. E ele disse, o que mais? Eu vou vender também material didático para outros professores. Eles vão usar o meu método, o meu material, a minha marca, e eles vão me pagar por esse material, ok? Ok. E daí, meu pai me fez uma terceira pergunta. Filho, você acha que você vai ganhar mais dinheiro dando aulas de inglês? Ou você acha que você vai ganhar mais dinheiro vendendo material didático? Pensei, por um momento, eu acho, pai, que eu vou ganhar mais dinheiro vendendo material didático. Por quê? Por que, filho? Ele perguntou. Porque o meu horário, o meu tempo disponível para dar aulas é limitado. Mas quando eu tenho vários professores usando o material, daí é ilimitado o número de professores que vão fazer parte da rede. Ele disse, está aí, gostei. Bom, então, ele concluiu, né? Então, posso afirmar que a sua fortuna, a sua riqueza consiste em vender material didático? Ele disse, está aí, pai, gostei. Está bem definido. Ele disse, então, faz o seguinte, filho. Na segunda-feira, bem cedinho, você pega uma caixa e você enche de material didático. E nós vamos sair vender. Gente, confesso para vocês que eu pensei, meu pai não entende nada de nada. Pegar uma caixa, encher de material didático, aí vender. Eu pergunto, mas pai, nós vamos sair vender esse material aonde? Para quem? Ele disse, filho, você não falou que são professores? Então, a gente vai pegar o carro, na época era uma Brasília Azul, e da mesma forma que a gente pegava o caminhão e saía de Curitiba e ia para o interior do estado do Paraná vendendo produtos, nas mercarias, nós vamos vender o teu material didático. Eu disse, mas pai, a gente vai encontrar onde esses professores? Ele disse, meu filho, não estou te entendendo. Você passou quatro anos nos Estados Unidos, você formou numa universidade americana, você ainda não aprendeu que o item, o aspecto, o princípio mais importante de uma empresa é vender, vender, vender. Se você deixar o teu material preso aqui na tua casa, na prateleira, no estoque, ninguém vai fazer uma fila aqui na tua porta para comprar. Você tem que sair para o mercado. E se você não sabe onde que vai encontrar o professor? Abrindo parênteses, naquele tempo eu não tinha Google. Se você não sabe onde vai encontrar o professor, tudo que você precisa fazer é chegar numa cidadezinha, comprar o jornal, abrir a sessão de classificados, e você vai ver lá todos os anúncios de professores de inglês, você vai ligar para cada um e vai oferecer o teu método. E assim você vai conseguir vender o teu material. Queridos amigos e amigas, hoje só tenho que prestar uma homenagem e gratidão ao meu querido pai. Porque foi assim que nós saímos de segunda a sexta, nós fizemos todo o interior do estado de São Paulo. Saímos de Mojiguassu, fomos para Nimeira, para Rio Claro, para Araraquara, nós fomos para Bauru, para Satuba, nós fomos para Americana, Piracicaba, Sorocaba. Ou seja, todas as cidades que vocês conhecem, eu e meu pai visitávamos. E meu pai era tão ousado, tão ousado, gente, que certa vez eu me lembro que chegamos num colégio. E ele pediu para falar com o diretor, ele disse, olha meu filho, eu acabo de chegar nos Estados Unidos, trouxe um método revolucionário para aprender inglês rapidamente, ele serve para todo um colégio, não somente para professores em particular, nós gostaríamos de reunir com seus professores de inglês para apresentar esse método, porque é algo que vai beneficiar os seus alunos, vai trazer solução, vai resolver a dor da sua escola. Podemos falar com os professores, ele disse, olha, estamos aí em aula, mas espera um pouco, aí vai dar um intervalo, no intervalo vocês falam, está bem, está bem, nós vamos esperar. No intervalo chamou lá duas ou três professoras, e meu pai disse, gente, temos aqui uma proposta muito excelente, meu filho veio dos Estados Unidos com uma metodologia nova, e nós vamos fazer a reunião para apresentar o método. A pergunta que eu faço para vocês é, vocês querem que eu fale em português ou em inglês? Os professores se olharam um para o outro, assim, o diretor olhou e disse, olha, gente, o nosso inglês ainda é um pouco fraco, é rudimentar, se vocês não me importam, podemos fazer a reunião em português? Meu pai, tá bom, então vamos fazer a reunião em português. Gente, cá entre nós, mal sabiam eles que meu pai não sabia uma palavra em inglês. Então, por que eu estou falando agora do meu pai, gente? Todos precisamos de mentores. Em diferentes estágios da nossa vida, nós teremos mentores diferentes, com uma qualificação, com uma habilidade diferenciada.